Fala, tropa! Quer um pitzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó! E vral! É bizarro! E o Pedrinho nisso aí, cara? Cara, eu tenho... Eu tava semana passada... Um dos grandes caras que a TV me deu a oportunidade de conhecer é o Praz, é o Fernando Praz, que trabalha com a gente na SPN. Eu tava na semana passada conversando isso com ele. A gente passou o dia lá no Allianz, na cobertura do Palmeiras e Boca. E a gente ficava se perguntando. Mas é aquilo. Eu também não... Se eu não sentei pra conversar com o Pedrinho... Porque o Pedrinho, ele muitas vezes... É difícil falar, mas... Ele muitas vezes foi apontado como um cara pra talvez tocar o futebol do Vasco. Só que não necessariamente quem se candidata a presidente do Vasco Associativo vai mexer com o futebol. Pela premissa inicial, o atual, não. E o Pedrinho, ele abre mão de uma situação de muito destaque. Ele tinha merecidamente... Eu acho que era... O Pedrinho, ele conseguiu... Ele conseguiu sentar numa cadeira que eu não sei nem se existia. Que era a cadeira do ex-jogador. Que entendia o papel do jornalista, não queria brigar. Tinha muito conhecimento técnico e comunicava muito bem. Fora o fato de ser uma figura agradável. É muito difícil, cara. Porque às vezes o cara sabe muito de bola, mas não sabe comunicar. Ou sabe comunicar, mas não é uma figura agradável, é arrogante. Então o Pedrinho sentou numa cadeira que eu não sei nem se existia. Ele tava indo muito bem. E do nada tem a guinada. Vou sair pra ser candidato a presidente do Vasco. E aí pode ter questões pessoais dele dentro da empresa. Eu não vou me atrever aqui a falar. É um cara queridíssimo. Trocava mensagens. A gente teve na Copa junto no Catar. É um cara... É isso tudo aí que todo mundo fala. É isso tudo aí que todo mundo fala. Pode botar fé. Mas eu também não acho que ele ia embarcar numa canoa se ele achasse que era furada. Então é difícil entender esse movimento. Será que há uma expectativa do associativo de retomar o controle do futebol? Será que há uma expectativa do associativo ter uma voz um pouco maior por ser uma figura de um ídolo do clube? Pedrinho é um ídolo do Vasco. E é curioso... Vasco sem uma cara da 707. É muito legal que talvez o Pedrinho tenha um reconhecimento tardio de quem ele foi. Talvez muito pela televisão. Mas ele é um cara... Pô, ele é um cara de atuações históricas. A Libertadores de 98, do Vasco, tem grandes atuações do Pedrinho. Se não tem o gol monumental do Juninho. Mas tem tão... Talvez um reconhecimento tardio porque a televisão aberta te dá isso. Mas... Algo tem ali. E é difícil de explicar. Porque o poder da SAF sobre o futebol não é o poder do clube associativo. Mas a gente chegou numa situação de semana passada que mil reais se retomava de um calote. E você não tem clareza dos investimentos. Então não sei se tem uma aposta nisso. Acho que não é maluquice pensar no Pedrinho quanto presidente. Porque é um cara que se mostra decente, tem amor ao clube e conhece do ambiente. Então, sabe? E é... A glutina, sabe? Ele junta. Ele é capaz de pegar um Cantarelli que tem um jeito, um Beto que tem outro e sentar, dialogar. Ele tem feito uma agenda aí de conversar, de se inteirar bacana. Mas não é... Deve se proteger do que aconteceu com o Roberto, né? O Pedrinho é um cara notadamente técnico do que fazia. Talvez agora ele não tenha que se envolver do ponto de vista técnico do futebol. Ele vai pra um outro caminho. Então, eu acho que... Aí a gente volta. O cenário político do Vasco também é nebuloso. Nebuloso. Ele é. Então, assim... É difícil. É diferente do texto. É diferente do Ronaldo que assumiu o B.O. Por isso que eu falo, são safos e safos. É diferente do Bahia. Com o projeto de Porto. Com o City. Entendeu? Então, eu acho que é tudo muito complicado. O problema do Vasco vai muito mato com fazer 45 pontos. Vai muito mais. Vai muito além. Ele é um pouquinho maior. Fez 45 pontos. E qual é a ideia da safo pro ano que vem? É. Qual é? Começar o planejamento. É. Planejamento. É bonito pra caramba. Eu também. Vou sair daqui e vou fazer um planejamento pra minha vida. Qual? É. Planejamento. É projeto. É planejamento. Isso é bonito, rapaz. É. Qual? Então, eu acho que tem um pouco disso. Vai além dos 45 pontos e de salvar esse ano. É. O salvar esse ano é aquilo. É a torcida que pega no colo. É o Ramon Dias. É o gigantismo do clube pra salvar mais uma série B que seria tragédia. É isso, mas... E aí? E depois disso? Totalmente. Ah, começa pelo Ramon Dias. Acho que tem que começar. É. Mas e aí? A 777, ela tá onde? Ela tá... O que ela tem a falar sobre... Você não sabe. Você não ouve. É, cadê o Paulo Brax? Cadê o Abel? Deixa onde está, que é melhor. Aí, tá vendo? Você sabe, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Então... A 777, ela tá... A 777, ela tá... O que ela tem a falar sobre sobre... A 977, ela tá ali. Você é a ver.